E aí, tudo bem, tudo certo? Eu sou o Grilo e eu tô novamente aqui com o Scrap Mechanic E eu resolvi fazer uma coisa bem rápida e bem simples Um carro de Fórmula 1, saca só, o meu carrinho de Fórmula 1 aqui ó Pintado, minha Ferrari, minha Ferrari aqui ó Até fiz uma pista de teste, tava começando a fazer uma pista de teste, mas não terminei Eu fiz na própria, no próprio mapa da oficina das lives aqui ó Vambora É, só não tem motor de Ferrari, só não tem som de motor de Ferrari, mas tá tudo bem Mas enfim, montei esse carro de Fórmula 1 aqui, nossa Ferrari E eu vou mostrar pra vocês aqui, mais ou menos aqui como eu montei É simples, tá? É simples, não é difícil Deixa eu subir o carro Primeira coisa Monta a base, tá vendo? Eu fiz uma base toda de madeira Deixa eu até pintar aqui Pra ficar mais fácil pra vocês identificarem Mas toda a base é de madeira, tá? Toda a base aqui é de madeira, como vocês podem ver, eu fiz essa base aqui de madeira Tá vendo que ele vai afinando, tá? E aos redores eu usei É... não é bem metal, né? É esse tipo de material aqui ó É esse tipo de material aqui ó Duke Long Eu usei esse Duke Long aos redores aqui E como vocês podem ver eu fui montando ele conforme a estrutura Tentando fazer parecido com a estrutura do carro de Fórmula 1 As rodas, como vocês podem ver no carro de Fórmula 1 As rodas, a suspensão é uns ferros bem fino Infelizmente não dá pra fazer um triângulo assim ó Com ferro, né? Então eu fiz de uma forma mais simples Puxei dois caninhos aqui Fechou o caninho ali com o rolamento Puxei outro caninho aqui Fechou ali com o rolamento E aí ó Se eu soltar aqui Vocês vão ver que ele faz um triângulo ó E aqui tem um segredinho, tá? Pra ficar parecido com o carro de Fórmula 1 O que que eu fiz? Eu montei essa base aqui bonitinha Essa parte da frente eu subi aqui Fui fazendo assim bonitinho Tá Aqui eu meti um rolamento E um controle O controle tá escondido aqui Vocês deram uma olhada Eu coloquei aqui ó Nove graus no controle Então tem um rolamento aqui E um rolamento aqui E aí eu puxei o duque, né? Que é aquele metalzinho que a gente tá usando Puxei o metal sobre o rolamento Pra ele ficar assim Dando essa impressão em diagonal E a base continua, tá? Dando essa impressão em diagonal aqui Que nem fica parecido Parecido com os carros de Fórmula 1 Beleza? Meti uma turbinazinha pra aparecer um pouco o escapamento de carro de Fórmula 1, né? Que aí você aperta, aí sai foguinho, né? Pra aparecer um pouquinho o escapamento de carro de Fórmula 1 E as rodas de trás também Subiu um caninho E outro caninho Coloquei aqui Subiu um caninho E outro caninho Coloquei aqui Aí aqui dentro Aqui atrás do Da turbina Tá o motor, né? Que fica aqui embaixo de tudo isso Tá o motor E o aerofório O que que eu fiz? O aerofório Eu subi quatro metais aqui Que não tirassem A imagem Da estrutura diagonal Do Do carro E aí eu subi O aerofório Aqui, ó Tá vendo? Aí eu usei Esse outro metalzinho aqui Que eu esqueci o nome Que é o Duke Ends Usei dois Duke Ends E depois pra subir Eu usei O Duke Older Eu acho que é assim que se pronuncia Foda-se inglês Duke Older E aqui o Duke normal E aqui eu usei metais Aquele metal de Meio triângulo Que é o Starcase Vixe Maria É o metal em forma Curva? Sei lá Em forma de rampa Melhorou O metal em forma de rampa Eu usei ele aqui A mesma coisa Aqui na frente O metal em forma de rampa Eu usei aqui na frente No aerofório Da Frente Aí eu pintei De uma cor da Ferrari Tentei seguir O modelo Da Ferrari E cheguei nesse resultado Mas não dá pra fazer O desenho da Shell Essas coisas Até tentei Mas não dá Só se a gente montasse Caraca Só se a gente montasse A estrutura toda De madeira Ou pequenos metais E etc Aí daria pra tentar Fazer algum desenho Essa estrutura aqui É a estrutura de trás Tá vendo que eu puxei um metal ali Puxei um metal aqui Aqui embaixo Vocês vão ver que não tem metal nenhum Por causa da estrutura diagonal Não dá pra colocar Então eu reaproveitei Esse metal de cima Pra ficar sobre aqui E aí dá Aquela impressão Daquela parte De trás Do carro de Fórmula 1 Beleza galera? Tá aí O nosso carro de Fórmula 1 O carro do grilão De Fórmula 1 A Ferrari do grilo Eu espero que vocês tenham gostado Um vidinho rápido Simples aí Pra vocês verem Que é possível Montar um carro de Fórmula 1 Quase Igual A um carro de Fórmula 1 Beleza galera? Detalhe que isso aqui Eu aprendi a fazer isso aqui Com a Kombi Fazendo a perua E acabei Usando no carro de Fórmula 1 E ele deixou De ser aquele Quadrado Deixou um pouco De ser aquele quadrado Nossa Quadrado Nossa senhora É porque É tarde da noite Eu estou gravando A meia noite Esse vídeo E o sono já bateu Porque eu trabalho Amanhã de manhã Eu estou trabalhando Mas Desculpa aí As palavras erradas E tá aí O carro de Fórmula 1 Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixem aquele like Maroto Aquele like forte E não se esqueça De se inscrever No canal Beleza galera? Um forte abraço Pra todos vocês E Fui 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.